Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero falar neste vídeo sobre cinco coisas para não fazer na igreja. É um tema muito importante, por isso já deixa aí o teu like para fortalecer este vídeo. Eu serei bem direto, a primeira coisa para não fazer na igreja é ficar se levantando a todo momento. Isso é muito importante, por isso eu quero ler a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que está escrito, guarda o teu pé quando entrares na casa de teu Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Aqui o sábio Salomão está nos mostrando que na casa do Senhor, na igreja, no momento de culto, nós precisamos guardar o nosso pé. Ele está nos mostrando que precisamos estar reverentes ao momento de culto que está sendo prestado ao Deus vivo. Sabe qual é o problema? É que alguns irmãos, até mesmo que já têm um certo tempo, uma certa maturidade na igreja, um certo entendimento, eles não conseguem ficar sentados na cadeira no momento de culto. A todo momento, muitas vezes, sem necessidade, estão indo no banheiro, estão indo no bebedouro. Eles não conseguem ficar sentados para ouvir aquilo que está sendo ministrado através do altar, aquilo que está vindo do altar para as suas vidas, seja no momento de louvor ou no momento de ministração da palavra de Deus. E quando alguém chega no culto, na igreja, e não fica sentado para ouvir os louvores, para ouvir a palavra, a tendência é o culto não prestar para essa pessoa. A tendência é essa pessoa sair da igreja sem ter recebido a edificação através do momento de culto. Por quê? Por que não deu ouvido aquilo que veio da parte de Deus para a sua vida? Sem falar que corre o risco de estar atrapalhando outras pessoas, chamando a atenção de outras pessoas que estão ali para ouvir o culto, para ouvir a palavra. Por quê? Porque não fica quieto. Igreja não é passarela de desfile de moda para alguém estar de um lado para o outro, mostrando roupa, mostrando sapato. É local de estarmos ali para adorar a Deus. Então, precisamos estar quietos no culto para ouvir o que sai da boca de Deus através dos seus servos aos nossos corações, às nossas vidas, a fim de que sejamos edificados pelo Senhor. Então, não fique se levantando no culto a todo momento, principalmente se não há necessidade. A segunda coisa é ficar conversando, principalmente, é claro, se não há essa necessidade. Ainda em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Quer conversar? Fica em casa. Vai para a praça. Essa igreja é local de adoração e louvor a Deus. Se quer conversar, conversa com o Espírito Santo. Fala com o Senhor, a fim de que Ele venha usar o pregador, o cantor, aquele que será instrumento de Deus ali no momento de culto. Nós precisamos entender isso, principalmente nesse contexto em que vivemos. Muitas pessoas vão para a igreja simplesmente no intuito de colocar as conversas em dias. E aí alguém está cantando, outro está pregando, e o irmão está tentando conversar com alguém que está ao seu lado. Está tirando a atenção daqueles que estão ali para louvar, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é pior? É que esse converseiro desenfreado, ele está entrando no púlpito das igrejas. Na verdade, parece que é o lugar onde mais estão a conversar. Amado, isso precisa ser mudado. Como é que você vai para a igreja adorar a Deus e fica o tempo todo conversando com alguém que está ao seu lado? Tirando a atenção dele e a atenção de outros que estão à sua volta, porque muitas vezes conversa alto demais e acaba chamando a atenção. Aí sai do culto, diz que o pregador não presta, o cantor não presta, o pastor não presta. Sabe por quê? E é fofoqueiro, porque não se volta para o Deus Todo-Poderoso. Culto é lugar de glorificar a Deus. Quer abrir a boca? Quer falar alguma coisa? Fala para Jesus. Dá glória. Dá aleluia que assim o Senhor, o céu, vai se revelar sobre a sua vida para a glória de Deus Pai. Terceira coisa, está no celular. A gente sabe que nesse contexto está complicado, né, irmãos? Alguém vai para o culto, leva o celular e enquanto alguém está cantando e pregando, ele está lá no Instagram. Está lá no Facebook. Está lá no WhatsApp. Para que vai para a igreja? Foi fazer o que no culto? Esse culto é lugar de louvar, de mandar a nossa oferta, o nosso louvor a Deus. É o local de nós receber medificação através da voz do Espírito Santo. E aí está no culto, nas redes sociais, olhando muitas vezes até aquilo que não agrada a Deus. Ainda fica tentando disfarçar. A igreja está te vendo. A igreja está vendo tal atitude que desagrada a Deus. Só que isso não tem tanta importância. Sabe o que é pior? É que Deus está vendo. Deus sabe das nossas atitudes no momento do culto. Aí tem aqueles, principalmente quando tem um cantor, um pregador de nome, né, conhecido, que tem fama, aí fica o culto todo tirando foto. Amados, o nosso principal objetivo na igreja é louvar a Deus. Façamos isto para que sejamos realmente fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Chegou no culto, bote seu celular em modo avião e adore simplesmente ao Senhor. Sei que tem pessoas que não vai gostar desse vídeo. Vai dar um deslike aí. Eu estou pouco me importando. O intuito aqui é trazer edificação para a tua alma a fim de que Deus venha lhe abençoar. E se você é como eu, que não gosta de ver alguém no culto com irreverência diante de Deus, compartilha esse vídeo. Deixa o povo zangar, mas daqui a pouco eles vão se converter, se arrepender e se voltar verdadeiramente para o Senhor, para que o Espírito de Deus se mova no momento de culto. Quase não vemos mais Deus batizando com o Espírito Santo, Deus curando, Deus libertando, Deus operando sobre a sua igreja. Por quê? Porque lá no meio da igreja tem cinco, seis irmãos no Instagram, outro conversando, outro toda hora se levantando. E aí como o Espírito vai operar de uma forma mais plena, mais visível, se a maior parte da igreja que está ali para junto com os demais irmãos louvar e adorar a Deus não tem reverência no momento do culto. Fica complicado, irmão, Deus é um Deus que gosta de organização, de reverência. Então, se você não tem controle, está viciado no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, deixa esse celular em casa, em nome de Jesus. Peça seu pastor ajuda, peça para orar para você, para que você seja abençoado, não perda a sua salvação dentro da igreja. Em nome de Jesus, nunca mais entre nesse Facebook, nesse Instagram, nessas redes sociais no momento de culto. Em nome de Jesus, para que Deus abençoe a sua vida. Se eu estou falando para alguém que faz isso, atente para a voz de Deus ao seu coração. A quarta coisa, usar roupas indecentes. Eu estou me direcionando à igreja, ao povo de Deus, aquele que já aceitou a Jesus e conhece a doutrina, porque roupa não é uso e costume, roupa é doutrina. A igreja precisa andar bem vestida, bem padronizada, cobrir a sua nudez, para que não haja sensualidade no meio do povo de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem trais honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui a Bíblia se direciona especificamente às mulheres, mas é claro que tantas mulheres e como os homens precisam se vestir bem, cobrir a nudez para que não venha incitar alguém ao pecado sexual. Amém, irmãos? Então, igreja é lugar do irmão e da irmã se vestir bem para que ninguém fique lhe desejando no culto. Pode cortar essas minissaias, tirar essas roupas coladas demais, que isso aí está sensualizando, os demônios estão agindo através disso, a pombagira está entrando no meio do povo, alguém está cantando e sapateando, falando em língua, muita vez na igreja, com essas roupas indecentes, alguém diz, eita, que fulano é profeta, que o Espírito de Deus está ali. Muitas vezes não é Deus, irmão, é o próprio Satanás, é o demônio através da vida de alguém. Deus, ele quer santidade da mim e da tua parte, Espírito, alma e corpo. Quando o Espírito e a alma estão santificados, o corpo vai refletir a glória de Deus. Como? Cobrindo a sua nudez. Quando uma irmã ou um irmão vai para o espelho, antes de ir para o culto, está mal trajado, sensual e acha que está abalando tudo, que vai quebrar tudo no culto, que vai chamar a atenção, tenha cuidado, vigia. O diabo pode estar se movendo através dessa sensualidade, através dessas vestes. Então vamos se cobrir bem, porque no culto é lugar de estarmos bem vestidos. E você, melhor, é em qualquer lugar que o cristão que quer subir no arrebatamento moral de ir no céu, aonde ele estiver, ele deve estar bem coberto, ele deve cobrir bem o seu corpo, se adornar bem para a glória de Deus. Você não se veste para o mundo, você se veste para Deus e assim o nome do Senhor é glorificado. A quinta coisa, não cuidar dos filhos. Ó irmão, novo convertido, tudo bem, chegou na igreja, não entende ainda, ele deixa o filho muitas vezes solto. O obreiro diácono vai ter um pouco de trabalho ali, até esse novo convertido aprender, ou esse visitante que não é cristão ainda. Mas o crente que já tem um tempo, ele precisa ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Provérbio 22.6 está escrito, instrui o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Como é que eu sou cristão, já tenho um certo tempo na igreja, no evangelho, eu levo meu filho que já tem 5, 7, 8 anos para o culto e deixo ele ficar bagunçando na igreja, derramando água lá no bebedouro, mexendo no papel higiênico lá no banheiro, arrastando as cadeiras, correndo dentro do templo. Amados, quando esse menino tiver 13 anos, 14, 15, ele vai estar desviado da presença de Deus, não vai querer saber de igreja. Por quê? Porque não foi ensinado. Chegou com o seu filho no culto, ele pode ser pequeno ainda. Se ele tem de 3 anos, 4, 5 anos para cima, já vai ensinando ele a levar a Bíblia para a igreja. No momento de ler a palavra, abre a Bíblia dele ali e faz ele ficar olhando para aquele papel, mesmo que não saiba ler, para ele saber que aquele momento é o momento de ler a palavra. Ensina ele a ficar sentadinho na cadeira reverente ao Deus vivo, que quando ele tiver 9, 10 anos, ele vai ter um temor tremendo da parte do Deus vivo. Por quê? Porque foi ensinado pelo pai. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes o pai e a mãe levam o filho para a igreja, até obreiros, infelizmente, fazem isto. Daí então, deixa os filhos soltos lá dentro da igreja, bagunçando o culto. Alguns irmãos ficam até com raiva, com ódio naquele momento, porque sabem que o local de culto, que a igreja é um local de adoração e reverência a Deus. E muitas vezes o obreiro, a irmã, fica braba, zanga. Quando o obreiro vai lá e manda o menino ficar quieto. Na verdade, amados, nós devemos ter cuidado com isto, porque isso não agrada a Deus. Nós precisamos ser reverente na igreja. Eu tenho falado isso nesse vídeo e, repito, é um local de louvor a Deus. Quer agradar a Deus? Quer receber as bênçãos do céu? Quer ver a sua família firme na presença de Deus? Então, reverência, instrui o menino no caminho que ele deve andar. Que até quando ele crescer, não se desviará dele. Por quê? Porque a palavra está injetada dentro do seu coração. Nunca mais deixe o seu filho estar fazendo bagunça dentro da igreja, correndo dentro da igreja, com brinquedo dentro da igreja, comendo dentro da igreja. Se tem refeitório na igreja, cuidado. Por quê? Porque alguém que não é evangélico ainda vai chegar na igreja, vai ver aquela bagunça, vai ficar escandalizado. Outros, vai permitir que o seu filho faça a mesma coisa. Isso vai ficar desconfortante para o pastor que está ali dirigindo o culto, dirigindo o trabalho. Então, amado, tenhamos cuidado com essas cinco coisas para não fazermos na igreja. Eu sei que foi um vídeo meio pesado, a mensagem foi forte, mas eu creio que vidas concordam e são abençoadas por Deus através dessa mensagem. Eu coloco o vídeo aqui no canal, mas não é só no intuito de ganhar inscrito, não. Só se inscreve quem realmente quer um dia entrar no portão eterno e morar no céu. Mas eu espero que você deixe o teu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos. E eu lhe espero aqui no canal no próximo vídeo, permitindo o Senhor. E eu lhe espero aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos.